Olá e vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo a gente vai conversar sobre 5 adaptações de livros que eu nunca assisti. Todos esses livros aqui que eu vou mencionar eu já li, por isso que é, entre aspas, um absurdo não ter assistido o filme ou a série, enfim, que foi adaptado. E eu vou explicar direitinho pra vocês os motivos, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo de lista, já curte aqui e se inscreve no canal. Também queria deixar claro que o link pra comprar todos esses livros vai estar aqui embaixo na descrição e você pode comprar usando esse link e ajudar o canal sem pagar nada mais por isso. O primeiro livro, então, é Simon vs. Agenda Homo Sapiens, que foi adaptado pro filme Com o Amor, Simon. Eu li esse livro no ano passado, em 2018, inclusive entrou na minha lista de maiores decepções do ano. Inclusive já tem resenha aqui no canal que eu vou deixar o link aqui nos cards pra você poder conferir. E Simon foi um livro que eu não gostei, isso é fato, mas eu queria assistir o filme até pra ver se eu gostava mais ou desgostava menos, né? Enfim, porque o trailer me pareceu que os personagens estavam sendo abordados de maneira diferente do que no livro e pode até ser que não tenha sido bem assim, porém eu queria ter descoberto isso. Só que daí eu não consegui assistir enquanto tava no cinema e enfim, né? Então eu ainda não tive a oportunidade de assistir esse filme, mas gostaria, então me digam aqui embaixo se vale a pena eu assistir, se ele ficou muito fiel ao livro e talvez eu não vá gostar, de novo. Ou então se de repente você não gostou do livro tanto assim também e gostou mais do filme, me deixa saber pra me incentivar, né? O segundo livro da lista, então, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Então, esse livro eu já li ele uma vez e tive que começar a reler, né? Porque eu não terminei de reler. Em 2018, quando eu tava na faculdade, né? Eu ainda estou na faculdade, enfim. Pra uma matéria da faculdade que eu ia ter uma prova, eu tive uma prova sobre esse livro, só que eu lembrava bastante dele, então eu não precisei reler tudo. Foi só algumas partes, assim, que estavam meio nebulosas, especialmente com relação à introdução dos personagens. que eu não lembrava direito quem era quem, eu lembrava o nome, mas não lembrava quem era o quê, quem era que bicho, enfim. Então aí eu tive que ter esse contato novamente com essa história e em determinado momento até o professor falou que não era legal a gente assistir só o filme, né? Que era bom a gente ler, mas se quisesse assistir o filme pra ter noção até da história, enfim, era válido também. E eu não assisti o filme até hoje. Eu já li uma vez, tive outro contato, recebi ele de parceria, inclusive, da Jamer Books, que em breve eu vou fazer vídeo sobre ele aqui. Não é um livro que eu tenha curtido, mas talvez fosse legal ver o filme, talvez a vibe fosse diferente, porque eu achei o livro um pouco chato. Então talvez, vendo de outra perspectiva, né, que seria um filme, fosse diferente, não sei. Me diga aí se você já assistiu também. O terceiro filme, então, é Os Goonies, esse filme é, tipo, da época do meu pai. Eu li o livro na edição da Dark Side Books, capa dura, eu, se eu não me engano, não tenho mais ele, acho que eu passei pra frente. Mas na época eu gostei bastante, é um livro bem legal. Ele vai abordar principalmente amizade, é meio que uma versão de It, sem a parte palhaço assassino, né, enfim. Que é toda essa questão de um grupo de amigos, e tem uma missão, e aí, enfim. Eu gostei pra caramba na época que eu li, só que eu nunca tive contato, assim, com o filme. Se eu não me engano, tem ou tinha na Netflix, e mesmo assim, a Giovana não chegou perto do filme. Então, me diz aí se vocês acham que vale a pena eu assistir também. Eu acho que sim, me parece ser um filme meio sessão da tarde, assim. Quarto livro é Meus 15 Anos. Esse livro foi desenhado aqui no canal já, faz tempo, foi na época que ia lançar o filme mesmo. E eu não assisti o filme, eu ainda falei que depois eu ia fazer um vídeo falando sobre o filme, mas eu não assisti até hoje. Tem na Netflix, mas eu nunca tomo coragem pra assistir, eu não sei, tem algum tipo de receio com esse filme. Gente, se tiver dando pra escutar, meu vizinho insuportável, martelando, desculpe, mas eu não tenho outro momento pra gravar. E o projeto tem que andar, né, produção? O quinto livro, então, é Capitães da Areia. Que, gente, eu fico chocada, porque é o meu filme favorito da vida, por enquanto. E eu nunca assisti a adaptação dele, nunca, não tive nenhum contato. Nunca, nenhum. E, sei lá, não sei se eu tenho medo de me decepcionar, porque eu amo muito assistir. Não sei. Se você já assistiu a adaptação dele, deixa nos comentários, me incentivando, porque, sei lá, eu tenho receio. Não consigo! Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu curtir e se inscreve no canal pra você não perder os próximos. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!